Se ligam! Atenção, todo mundo! Vamos, namorada apaixonada! Pegando pra valer! Vamos lá! Alvindo, roupa nova! Pelo brilho da manhã Sinto acesa a chama Tenho você aqui Novamente aconteceu Uma luz antiga Que nunca se abatou O fogo do coração Vai, que avisa Todo mundo que encontrar Que existe ainda um sonho Pra sonhar E com amor Vai, que espalha A novidade pelo ar Que ela torne o mundo todo azul E que seja Do amor Do que tempo eu esperei Sem achar saída Preso na escuridão Pelo brilho do olhar Eu recebo a chama Viva do seu amor Viva do meu coração Viva do meu coração Viva do meu amor Vai, que avisa Todo mundo que encontrar Que exista isso é um sonho pra sonhar Viva amor Vai, que espalha a novidade pelo ar Que ela come o mundo do ar Por que que seja amor Aulinho, Ando, Kiko, Ricardo, Cleverson e Serginho Opa Nova 89 Vai, que avisa todo mundo que contar Que exista isso é um sonho pra sonhar Viva amor Vai, que espalha a novidade pelo ar Que ela come o mundo do ar Por que que seja amor Vai Vai, que espalha a novidade pelo ar Vai, que espalha a novidade pelo ar